Dá camisa 10 pra ele, caralho É o NG original É o NG original É o DJI, caralho Não tem jeito, tá lançando essas porra Hoje eu tô no 17 Doida pra sentar pro RG257 Doida pra sentar pros caras que fode match 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 O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo, vapo do vapo Toma vapo do vapo, vapo, vapo do vapo Toma vapo do vapo, vapo, vapo Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo, vapo do vapo Toma vapo do vapo, vapo, vapo do vapo Toma vapo do vapo, vapo do vapo